No ano passado, o Museu da Bacia do Paraná, aqui da UEM, recebeu recursos para reformas de acessibilidade. Para falar melhor sobre esse assunto, está aqui comigo a professora Sandra Pellegrini, que é responsável pelo museu. Professora, é a primeira vez que o museu passa por obras como essa? Na verdade, a gente fez uma grande reforma no ano passado, um projeto de restauração financiado pelo IBRAN, que é o Instituto Brasileiro de Museus, e na sequência, eu fiz um outro projeto que foi premiado pela Caixa, pelo Programa de Cultura da Caixa, tendo em vista, então, já direcionar não só a restauração do museu, mas a garantir obras que permitissem a acessibilidade às pessoas com algum problema, alguma deficiência física, e também às pessoas mais idosas. Então, esse projeto, do meu ponto de vista, ele tem uma importância muito grande na história do museu, porque seria o primeiro projeto voltado para acessibilidade e inclusão social. Professora, e de onde vieram esses recursos que entraram no ano passado, então? Esses recursos são de um programa cultural da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 180 mil, cerca de R$ 180 mil, e que vem nos auxiliando no sentido de modernizar o espaço interno do museu e garantir essas obras de acessibilidade. Então, poderia dar como exemplo a construção dessas passarelas com barras de ferro para encostar e tal, e também a construção de dois banheiros, também com barras de ferro, e ainda a compra de cadeiras de roda, de equipamentos que ajudem a gente a favorecer as visitas no museu. Professora, obras em museu é sempre um desafio em relação a manter, preservar o que o museu necessita, a acessibilidade e a história. Como é que é lidar com essa situação? É, é um desafio para nós, na verdade, porque você tem que garantir a historicidade e também a integridade do prédio, uma vez que ele foi restaurado há pouquíssimo tempo, mas ao mesmo tempo garantir essas atividades que possam incluir novas pessoas, através de obras que não impliquem em uma alteração, nem na desintegração da imagem do museu. Então, é possível associar, sim, mas tudo feito de uma maneira muito cuidadosa. Por exemplo, os banheiros vão ser construídos no fundo, na área do fundo do museu, não nessa área que já é preservada. E as passarelas também são construídas fora desse espaço interno. Então, a preservação do espaço interno do museu, ela ficou totalmente protegida. Ok, então, para encerrar, gostaria que a professora fizesse um convite para os portadores de necessidades especiais para vir visitar o museu. Sim, nós estamos terminando a organização de um acervo agora para uma nova exposição. Então, fica o convite para todas as pessoas da cidade, de fora, da região, que vêm sempre nos visitar, para que continuem vindo, que agora serão recebidos com mais conforto e com alegria de sempre. Ok, professora, obrigado pelas informações. Então, é o museu, a história da nossa região, agora com acessibilidade. Éder Alfredo, para a TV UEM.